As decorações natalinas podem ser vistas por toda a cidade de Pato Branco. Tem Papai Noel e enfeites para todo lado. Neste ano, além do embelezamento, a diversão será o diferencial da abertura do Natal. Nós teremos a pista de patinação no gelo, teremos o tobogã, o globo de neve, que você pode entrar dentro para tirar sua foto com a sua família, né? E, claro, a roda gigante. Mas para que toda a magia do Natal seja vista através de um cronograma especial montado pela administração, a colaboração da comunidade é essencial. Nós vamos começar fechando a avenida por partes, para começar a instalar o som, sonorização, né? Sexta-feira iremos fechar o outro lado da avenida, parque bancada. Então, esse lembrete da paciência, da colaboração é muito importante a todos. A programação do Natal de Pato Branco inicia no dia 26 de novembro, no sábado, a partir das oito e meia da noite, na Praça Presidente Vargas, com o acender das luzes, desfile, chegada do Papai Noel e show da família Lima. O desfile iniciará no cruzamento da Rua Itabira com a Avenida Tupi, seguindo até a Praça Presidente Vargas. Serão 11 carros alegóricos envolvendo mais de 300 voluntários como personagens.